Nós queremos com alegria louvar e bem dizer a Deus pelo dom da vocação, dom do chamado. É interessante que Deus pode fazer com que a sua palavra chegasse a todos os cantos do mundo. Mas Deus quis contar conosco, mesmo na nossa fragilidade, para podermos ser seus seguidores. E nós queremos então louvar, bem dizer a Deus, pela vida do padre João Del Milho, que celebrou conosco os seus 25 anos de vida sacerdotal. Que maravilha, que beleza, neste período da nossa história, a experiência de viver a fé com seus amigos, com aqueles que fizeram parte da sua vida. Então, padre João, nosso abraço, nosso carinho, nossas orações, e que de fato você possa continuar sempre firme, mesmo nos momentos de maior tempestades que vêm acontecer na sua vida. Lembre-se que nosso Senhor Jesus Cristo até suou sangue, não é isso? Para poder manifestar o seu reino, a sua vida presente no meio de nós. Então, que Deus te abençoe, Deus te dê força, coragem, para poder continuar sempre na missão de anunciar o Evangelho e ser um instrumento da fé e do amor. Pois nós sabemos que ao olhar para a sua pessoa, o seu jeito de ser, eu conheci muito pouco, mas nesse pouquinho que eu conheci, eu vi a alegria, o entusiasmo da experiência da sua vocação. Então, que Deus te abençoe e te proteja sempre, e que São José, o nosso padroeiro, seja também o seu patrono e o ajude a viver na experiência da fé. Obrigado por ter vindo celebrar com esta comunidade, conosco, a experiência, inclusive, que você viveu de infância aqui em Rolândia. Que alegria, que maravilha, isto é muito importante para nós. E por fim, dizer, que bom, que outros jovens também, olhando para a sua experiência de fé, possam também dizer Eis-me aqui, Senhor. Parabéns, que Deus te abençoe, hoje e sempre.